Para o curso de qualidade no atendimento ao cliente são quatro turmas, 30 vagas em cada uma delas. As aulas acontecem de forma remota e as inscrições seguem até o dia 11 de maio. Ele acontece de forma remota com momentos síncronos e assíncronos. Momentos onde o instrutor vai estar desenvolvendo uma atividade, desenvolvendo um conteúdo com o aluno e um outro momento onde o aluno vai estar desenvolvendo uma atividade para apresentar para o professor na sequência. Os cursos são gratuitos e existem pré-requisitos para participar. A idade mínima é 16 anos, a escolaridade é ensino fundamental completo e o outro pré-requisito é que como é um curso gratuito a pessoa que vai se inscrever tem que ter renda per capita familiar de até dois salários mínimos federais por membro da família. A retomada da oferta de cursos presenciais pelo SENAC aqui de Pato Branco acontece com o curso de produção de pães caseiros e artesanais. Este laboratório, a cozinha industrial, vai voltar a ser utilizada pelos alunos. Serão duas turmas com apenas oito alunos cada uma, medidas de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Ainda há vagas disponíveis e as inscrições da turma 2 encerram no dia 9 de maio, da turma 3 no dia 25. É um curso 100% gratuito que o SENAC está ofertando para a população e esse curso ele contempla a produção de pães caseiros e artesanais. Então a gente sabe hoje nesse friozinho um pão com café é uma delícia, ainda mais se for um pão um pouco diferenciado, pão doce, pão com alguns ingredientes diferentes e é isso que a gente vai ensinar para os participantes. Para esses cursos também existem pré-requisitos para as inscrições. O pré-requisito é 16 anos, quinto ano do ensino fundamental e renda de até dois salários mínimos por membro da família. As inscrições podem ser feitas no site do SENAC, o www.pr.senac.br barra patobranco. Mais informações pelos telefones 46 32 72 37 00 ou 46 9 91 22 61 80.